Senhora do Mar Amor que é de ti Senhora do Mar Ante vós, minha alma está vazia Quem vem chamar assim o que é meu Oh Mar Alto, traz para mim Amor meu sem fim Ai, negras águas Ondas de magos Gelaram o meu fogo no olhar Senhora do Mar Ele não torna a navegar E ninguém vos vê chorar Senhora do Mar Quem vem tirar meia da vida e da paz Desta mesa, desta casa perdidas Amor que é de ti Ai, negras águas Ondas de magos Gelaram o meu fogo no olhar Senhora do Mar Redes o sal Redes o sal Redes então Deixar o seu coração Bater junto a mim Ai, negras águas Ai, negras águas Senhora do Mar Senhora do Mar Senhora do Mar Senhora do Mar